Sobe, 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 sobe o som, sobe o som, Caio, sobe o som, Caio, que hoje é sábado, vem, 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 vem chegando, 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 sejam muito bem-vindos ao meu canal Cairo Jardim, com mais um na boca do povo especialíssimo, falando tudo de BBB, é, enquetes atualizadas. Mas, eu confesso, estou surpreendido com algumas enquetes que eu estou vendo, será que a votação pode virar e a Ivy não sair desse paredão? Tem uma tendência aí ocorrendo nas enquetes e eu vou mostrar pra você que não tem nada perdido não, tá? Pode ser que aconteça? Pode sim, pode ser que não, também pode ser que não, mas daqui a pouco eu vou mostrar porque as últimas enquetes me surpreenderam. Vou falar também da mini DR que teve entre a Rafa e a Manu na festinha de ontem, é, dona Manu chamou a atenção da Rafa, o pessoal aqui fora reparou e a Globo se calou, não quer mostrar muito isso não, vou falar também já já. E também as últimas do BBB, tem ex-BBB sendo preso, rapaz, e o Babu que bateu 5 milhões de seguidores, você aí é um deles? Diga pra mim, não se esqueça, claro, independente, se você torce pro Babu, se você torce pra Thelma, se você torce pra Ivy, se você torce pra Rafa, pra Manu, pra Mari, ou pra quem ainda não está mais, ou pra quem não está mais lá dentro do programa, Uma coisa é fato, esteja inscrito aqui no canal Cairo Jardim, que aqui você vai ficar sempre muito bem informado, então, aquela pausa habitual, 5 segundos pra você se inscrever, 5, 4, 3, já se inscreveu? 1, 2, 1, agora podemos começar, já deixou aquele like de qualidade? Eu estou aqui sabadão com meu cabelinho novo, olha lá, Nayara passou, rapaz, olha aí Nayara, olha aí, não estava aguentando mais aquele cabelo grande, Nayara foi lá, gostaram do visual novo? A cara não ajuda muito, né, mas pelo menos o cabelo Nayara conseguiu dar um jeitinho, olha aqui, ela nem entra, nunca foi cabeleireira, hein, mas tá bem, amor, tá bem, tá bem, deu um jeitinho aqui, o problema é que a cara aqui não ajuda muito, mas vamos lá, cara, já está enrolando demais, vamos falar das últimas do BBB, antes de eu falar da treta da Rafa com a Manu e das enquetes, será que a Ivy pode ficar nesse paredão? Eu vou contar já já, lembrando sempre que eu deixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário a minutagem, se você já quiser ir pro assunto do seu interesse, já busca aí a minutagem que você vai direto. Últimas do BBB, rapaz, vocês viram que teve um ex-BBB que foi preso na noite de ontem, é o campeão do Big Brother, o Alemão, Diego Alemão, não é Diego Alemão, me deu uma Diogo, não, Diego Alemão, rapaz, é que o povo só conhece ele como Alemão, na verdade, né, mas eu sei que ele foi preso, rapaz, e já não é a primeira vez que ele se envolve em confusão aqui fora, ele que sempre tá envolvido numa treta, numa briga, já vi vídeo dele querendo brigar em boate, enfim, acompanhem comigo aqui rapidamente a reportagem da afiliada da Globo lá de Curitiba, onde aconteceu o caso, explicando um pouquinho mais o que aconteceu. E fez um gesto obsceno pra nossa equipe enquanto a gente aguardava a chegada do delegado, as informações que o delegado nos repassaria, as informações são de que o Diego se recusou a fazer o teste do bafômetro e que, ainda assim, os policiais militares notaram que ele tinha o hálito etílico, apresentava sinais de embriaguez, andava com dificuldade, e por isso, ele deve ser indiciado por embriaguez, também por lesão, né, se a vítima dele representar aqui na delegacia, e também deve ser indiciado por desacato, já que desacatou os policiais militares que atenderam essa ocorrência. Por esse motivo, o delegado que atendeu a ocorrência não deve arbitrar fiança e, por isso, o Diego deve ficar preso aqui na carceragem da Dedetran até a decisão da Justiça. Rapaz, preso sem fiança, vai ficar preso, dirigindo embriagado, confusão de trânsito, agressão. Ei, alemão, desde que você ganhou esse BBB aí, né, que o pessoal torceu tanto pra você, não tem feito muitas coisas legais fora da casa, porque sempre quando aparece na mídia, é alguma notícia nada agradável. Ele que até o Multishow chegou a dar oportunidade pra ele. Ó, Multishow, dá oportunidade aqui, ó, 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 eu aqui, eu, 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 eu querendo vaga aí, ó. Ah, não vai dar, né, Multishow, pô, esse pessoal da Globo, né, tem que ter umas panelinhas pra conseguir, conseguir alguma coisa, porque quem é bom aí, os caras nem lembram, tem muita gente boa na internet que eu acho que essa galera podia chamar também pra trabalhar, né. Mas, enfim, enquanto isso, a gente tá aqui, que daqui eu não largo, daqui eu não saio daqui, ninguém me tira. Outra do BBB é que o Babu bateu 5 milhões de seguidores no Instagram, pois é, Babu, 5 milhões, e aí o pessoal já levantou a tag 5 milhões do Paizão. Pô, é maneiro, bacana a marca do Babu, 5 milhões de seguidores, você é um deles? Rapaz, tem muita gente que gosta, tem gente que não tá gostando do Babu, mas é bastante gente, já tá com o dobro, dobro não, né, mas já tá com bastante mais do que estava a Gisele, que quando saiu tava batendo 3 milhões, nem sei como é que tá agora, pois posso até olhar aqui, mas é um dos que com certeza ganharam mais seguidores lá dentro da casa, afinal ele tinha bem menos e agora já bateu mais de 5 milhões, não sei quanto ele tinha antes, se você souber, diga pra mim aí nos comentários, vamos lá, ó, dois assuntos agora que a gente vai pro que importa, tá? Primeira festinha de ontem, teve lá o pessoal cantando, né, aquelas lives habituais, Sandra de Sá, teve quem mais? Gitãozinho Chororó, acho que apareceu até o Júnior lá, a Manu deu um... É, ficou doida quando apareceu o Júnior falar nisso, vai ter live do Sandy Júnior terça-feira, pra quem é fã, já fica ligado aí, terça-feira, 8 horas, live da Sandy e do Júnior. Mas, a festa não ficou só nisso, teve uma mini DR entre a Rafa e a Manu, e a Manu foi chamar a atenção da Rafa, que a Rafa gosta de corrigir algumas posturas, algumas coisas da Manu, e a Manu foi dar uma cobrada na Rafa, vamos dizer assim, A Rafa pediu desculpas, as duas parece que até se acertaram, mas o povo aqui fora não deixou barato, vou trazer o comentário das pessoas, e muito mais, primeiro acompanhe comigo, esta mini DR entre Rafa e Manu. Amiga, posso falar uma coisa? Está dentro do meu coração? Eu fico muito mal quando você fala que eu sou rebelde, eu sinto que eu estou fazendo tudo errado aqui, meu Deus. Amiga, desculpa, eu falo no sentido de você ser insegura. Tá bom, vou parar, desculpa, tá? Não, tudo bem falar, às vezes, assim, mas é porque, como você está falando muito, eu falo assim, ai, será que eu estou errando, eu estou fazendo uma erra? Não é erra, amiga, que é engraçado, você é. É rebelde a Manu? Não, se você for, você fala pra você, se você for, eu chegar pra mim e você está exagerando, se eu estou zoando é porque não é, é porque você é assim, entendeu? Você gosta de ser a última, você gosta de ir contra, você gosta de você, mas não é ruim. A Manu é do contra? O pessoal que acompanha no Pay Per View fala isso aí também, eu já vi gente falando isso, igual a Rafa está dizendo. É engraçado, se fosse coisa ruim, você acha, amiga, vamos lá, eu tirava onda de uma atitude ruim da Flávia. Não, 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 eu sei que você não faria isso, mas às vezes você pensa assim, ai, Manu, dá uma maneirada. Quando é, eu te falo, eu te falo, eu falo, amiga, acelera. Porque eu sei que é meu jeito, mas eu fico o tempo inteiro pensando, tipo, não é. É, vamos parar, tá? Desculpa. Amiga, é que agora você já está claro que é... É zoeira, amiga, se fosse sério, se fosse uma situação séria, quando, tipo assim, se você faz uma coisa que eu acho que é rebeldia séria, às vezes que você fez, eu falei, amiga, acelera, por exemplo, tipo, eu falo, tipo, o rebelde sem causa, zoeira. Eu só falei, porque você já me contou, já te chamaram de rebelde sem causa. Eu, Luísa, eu tinha isso na minha cabeça, você que falou pra mim, rebelde sem causa. Aí eu segui, eu acho engraçado. Tudo bem, né? É que você é assim, amiga, você é assim, você era assim na infância, você é assim, seus pais já contou. É seu jeito, é engraçado. Mas é que eu nunca reparei que eu era assim até entrar aqui, entendeu? Até agora que eu entrei aqui, que eu reparo o real que eu sou assim, eu fico tentando... Não é que eu acho ruim, é que eu fico com medo de eu estar, tipo, chata, passando de semis. Se tiver, eu ia te falar, Luísa, tá louca? É a mesma coisa, se você me zoar com alguma coisa, se eu tivesse passando o limite, você ia chegar em mim e falar. Amiga, você passa nos limites. Eu ia te falar disso. Jamais. Eu ia te falar. Chega, né, Vá? Tá, te amo. Não me odeia, porque eu sou bem. Ó, fizeram as pazes depois. Eu te amo, eu te amo pra cá, eu te amo pra lá. Eu sei que a Manu não gostou muito, não, da Rafa ter dado a... chamar um pouquinho a atenção dela, né, tal. Ela disse que eu não sabia que eu era rebelde e tal, até chegar aqui. E aí o pessoal na internet comentou sobre isso, tá? Ó, N vezes... Teve gente defendendo a Manu, teve gente criticando a Manu. Eu quero saber a sua opinião. Daqui a pouco eu vou falar das últimas enquetes. Será que esse paredão pode virar? Ah, fica aí que eu vou contar já, já. Ó, N vezes Manu foi rebelde. Teve a festa que não quis usar o figurino. Outra não quis usar o brinco que vem como acessório. Outra ficou super chateada por causa do tule da saia. O que é tule da saia? Não sei nem o que é isso. Me diz aí a mulherada da live ou quem sabe o que é tule da saia, eu não sei. Reclamou horrores. Ela é sim um pouco narcisista, tem o super ego. Acho ela até legalzinha, bonitinha, inteligente. Só que tinha que ser mais ativa. Usar o potencial dela para ser mais comunicativa e menos seletiva. Eita, já teve gente aí também, ó, que não... Essa foi uma crítica até construtiva, talvez, né? Já outras pessoas disseram, besta metidinha e mimadinha do BBB. Já deu, fora Manu. Você aí que tá me assistindo, você tem ranço de Manu Gavassi? Comente pra mim aí no chat ao vivo ou deixe nos comentários. Ou não, você gosta de Manu Gavassi, você ama ela, você segue. Defenda Manu, o seu momento é agora, tá certo? Ó, teve mais gente aí de opiniões divididas. Se isso for DR, eu não sei nem o que é uma briga. Nem foi DR, elas estavam apenas conversando, tá certo? DR, isso é porque vocês não viram eu com as minhas amigas. É, foi uma cobrancinha de leve aí, mas tem coisa por trás. E aí, teve gente já suspeitando. Manu, acho que essa amizade não vai durar aqui fora. Não se suportam uma com a outra. A realidade é essa. Você vê que o povo é bem 880, né? Umas dizendo que não foi nada, que isso nem sequer é DR. E outras dizendo que a amizade nem vai durar aqui fora. Eu quero saber. Você, mulherada, que tá me assistindo. Você é mulher aí. Porque mulher entende mais desses negócios. Eu não sei que homem não briga desse jeito. Isso não é DR, hein? Homem, quando briga amigo com amiga, briga um pouquinho mais. É, mas... As brigas de homem é mais negócio... O bicho pega. Não, que mulher não briga, você também briga também, né? Homem não é... Não tem muito essas DRzinha de discussão. Isso aí não é muito... Não é muito a minha praia. Eu não entendo muito. Você, me diz. Essa é o tipo de uma briga que mostra o quê? É uma DR que mostra uma relação um pouco desgastada. Porque elas estão muito tempo juntas. Lembrando que outro dia atrás aí a Rafa deu uma... Deu uma cortadinha na Manu também. As duas estavam lá na cozinha. Não lembro exatamente qual foi a frase que a Rafa falou. Mas falou, ah, você quer sempre mandar em tudo. Foi uma coisa assim, eu não lembro direito. Mas teve outros dias atrás. Agora a Manu também cobrando e chamando a atenção da Rafa. Falando, pô, é isso aí que ela falou. Vocês acham que isso pode levar a algum lugar? Ou não é nada, isso é só coisa de quem está assistindo. Que isso aí é DR nem aqui nem na China. Que nada mais normal segue o jogo. Diz pra mim aí nos comentários. Antes de eu falar das últimas enquetes. E diz também se vocês gostam ou não da Manu. Porque teve muita gente aqui comentando essas DRz. Dizendo que a Manu é mimada e não aceita opiniões diferentes. Gente, não sei. Diz pra mim nos comentários o que você acha. Antes de eu falar das enquetes, vou falar um pouquinho da festa. É pelo seguinte. Eu sempre me baseio pelos comentários de internet. Gosto de buscar e apurar informações. No site do G Show, nos Instagrams, no Twitter. Eu fico fuçando notícias pra poder a gente fazer esse nosso programa aqui diário no canal Cairo Jardim. Aliás, se você tá gostando, deixa aquele like de qualidade. Tô interagindo com vocês aqui no chat ao vivo. E claro, se inscreve no canal. Pera aí que eu engasguei. Bebe água, Cairo. Pera aí. Eita. Vamos lá. E eu busco as informações em todos esses locais. Acontece o seguinte. Baixa a música, Cairo. Baixa a música, sai a música e tal. O que que acontece? No G Show, toda vez que eu reparo... Toda vez que tem... Polêmica, tá? Toda vez que tem... Treta, alguma coisinha. Por mínima que seja, O G Show coloca lá no resumo deles do dia. Fulano foi tirar satisfações com o Ciclana. Aí bota lá o vídeo. Beleza. Normal. Mas, cara, já não é de hoje. Sempre que tem uma tretinha, uma mini DR, alguma coisa, uma cobrança, alguma coisa, entre a Manu e a Rafa, eles não colocam lá no G Show. Não sei se é impressão minha. Você acompanha o site da Globo também? Eu gosto de entrar lá para apurar as informações, saber o que está acontecendo, o que aconteceu nesse momento. Mas, por exemplo, no resumo da festa que eles fizeram lá, não tem absolutamente nada falando dessa DR entre Manu e Rafa. Querendo ou não, não foi uma coisa demais, não foi uma treta. Não, não foi. Mas se tivesse acontecido com outros participantes, provavelmente estaria lá. Eu não sei. Mas eu acho que a Globo, de vez em quando, dá uma escondida nesses momentos de DR ou quando a Rafa mesmo deu uma cobrança na Manu, falando, ah, Manu, você sempre quer ter razão. Aquele negócio da cozinha, né? Que eu não lembro exatamente como foi, mas vocês lembram que teve há dois, três dias atrás uma certa cobrança aí da Rafa. Uma mini treta também, que as duas não tretam, né? Mas as duas sempre tem umas mini tretas. O puxão de orelha, por exemplo, que fique bem claro o que eu estou dizendo. O puxão de orelha que a Rafa deu na Manu, quando a Manu foi, de certa forma, arrogante com o Babu. Isso já há três semanas atrás. A Manu foi, deu uma tirada no Babu, o Babu estava lá conversando com a Rafa numa conversa super de boa. A própria Rafa falou com a Manu no quarto, falou, não é assim, nem tudo é do seu jeito de ver o jogo e tal. Deu um puxão de orelha, foi tema de vídeo aqui nosso. Todo mundo na internet comentou, nos Instagrams, no Twitter, em todos os locais, nos canais de YouTube também. Mas no G-Show, no Globo, na edição da noite, ó, nada. Eu cobrei isso no dia, eu falei, pô, vocês mostraram a treta que teve do Priori e do Babu, horas antes do Paredão. Mas sequer mostraram a cobrança, o puxão de orelha que a Rafa deu na Manu. E tem sido uma constante nesse jogo. Toda vez que tem uma mini treta entre elas, alguma coisa que eles não querem mostrar, cara, eles não mostram. Ô, Globo, eu não sou otário não, Globo. E aí, vocês estão dando, o que que é isso aí? É favorecimento? Ou vocês estão querendo proteger? Desculpa, mas eu não sou bobo, gente. O que que tá acontecendo? Nunca mostra. Você entra lá agora no resumo do G-Show, sobre a festa, fala, teve cantoria, teve reflexões sobre o jogo. Por exemplo, a Ivi falando, não escondeu a preocupação de estar no Paredão. Eu no Paredão com a Rafa e a Thelma. Que responsabilidade, eu no Paredão com essas duas. Mostrou também a Rafa conversando com a Manu. Estou com uma sensação de gratidão. Nada mais me deixa triste aqui. Estou muito grata. Não acredito que consegui passar por esse processo inteiro. A gente viveu todo esse processo. A gente viveu tudo. A gente teve uma trajetória, um amadelecimento. Eu me mostrei por inteiro, disse Manu. Só mostram coisas boas. Aquele outro Paredão eu tava remoendo, lembrando de muitas coisas ruins. E dessa vez não estou lembrando de nada ruim. Olha o que eu resgatei, o que eu aprendi, olha o que eu passei. Momentos que eu me posicionei, as escolhas que eu fiz. Estou muito feliz mesmo. Emendou o Rafa. E aí tem lá um vídeo das duas. Uma olhando pra outra. Felizes. Uma amizade linda. Aí fala dos balões. Fala da festa. Fala dessa dança que pra mim já insuportava a dança do Alip. Tem gente que gosta, mas eu acho que já tá passando a hora. É VT atrás do VT com aquela dança do... Tamborzinho, tamborzinho. Eu, eu. Eu não aguento mais. Mas vocês que gostam... Ih, é outra história, mas eu não aguento mais. Só que eu fico impressionado que eles escondem essas mini-tretas. A hora que a Rafa dá pro chão de orelha. Essa cobrança que era uma coisa pra ser mostrada. Não teve nada na festa. Não teve nada de discussão de voto. Não teve nada de treta. Uma mini-DR como essa é um motivo de conteúdo. É conteúdo pra ser mostrado. Por que que eles não mostram? Depois o povo fala que eu fico aqui viajando, que não tem teoria de manipulação. Que a edição não ajuda a participar. Claro que ajuda, pelo amor de Deus. Ô Boninho, não sou bobo não, Boninho. Não sou bobo não. Se um dia você quiser me botar no BBB aí, que eu acho que é muito difícil você fazer isso. Mas se quiser me botar, coloca. Mas coloca do jeito real. Se você botar alguém da família na boca do povo, também coloca. Mas coloca do jeito real. Fica lá, protege uma treta aqui. Dá uma escondida ali. Aí não bota no site. Aí não bota na edição. Aí à noite ninguém vai falar disso. Você que gosta de acompanhar outros canais de YouTube, vocês vão ver. O pessoal do YouTube tá falando sobre isso. Tem muitos canais bacanas aqui no YouTube. Todo mundo percebeu que aconteceu isso. Mas a Globo parece que tá sempre dando uma... Desculpa, mas parece que dá uma protegida. O pessoal que torce pra ela vai falar, ah, o cara tá viajando. Tudo bem, mas pelo menos eu tô... Eu sempre questiono tudo que eu vejo na minha vida. E isso aí eu não concordo. Aconteceu? Tem que mostrar, tá certo? Vamos lá pras enquetes. Será que tem chance da Iva escapar desse paredão? Rapaz, do paredão não, né? Da eliminação. O que que tá acontecendo? Eu conversei com vocês ontem. A gente fez três vídeos ontem. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Tô colocando aqui sempre dois, três vídeos por dia pra falar do BBB. Depois que acabar o BBB, vou continuar com o canal aqui falando de fofoca, mundo dos artistas. Tudo que a gente gosta e que está na boca do povo, eu trago aqui. Então se inscreve no canal Cario Jardim. Deixa aquele like de qualidade. Eu aqui não tenho medo de falar o que eu penso pra Globo, não. Porque tem muita gente que fica com medo. Ah, não vou falar isso aqui, não vou falar aquilo. Porque, sei lá, vai que a Globo um dia... Ô Globo, aqui não tem gente boba. Nem eu, nem minha família na boca do povo, não. E aqui eu gosto de alertar as pessoas, de falar os resultados das enquetes de tendência do que tá acontecendo. Por exemplo, ontem, nos vídeos que eu gravei, eu disse que a Iva provavelmente sairia com uma rejeição alta. Pode acontecer? Pode acontecer. Claro que pode acontecer. Só que uma coisa que me chamou a atenção, apesar da enquete do UOL não estar acertando já os últimos quatro paredões, e aí eu já expliquei os motivos, que o povo que vota nas enquetes do UOL é a galera do sofá, é a galera... não é a galera de fandom, não é fanático que vai lá ficar votando. E os fandom já largaram essas enquetes há muito tempo. Eles estão preocupados só com o G-Show, só com o G-Show, só com o G-Show. Só que, uma coisa é, se você tem esperança de eliminar a Rafa ou a Thelma, mas eu acho que nem tanto a Rafa, mas principalmente a Thelma, porque a Rafa ela tá com... só pra vocês verem, ó, últimas enquetes. No UOL, eu achei que a rejeição da Iva ia tá muito maior, mas, ó, no UOL tá dando 57% pra Iva sair, 11% pra Rafa e 31% pra Thelma, tá? 57% pra Iva, 31% pra Thelma. A Rafa um pouco mais distante delas. Então, se você tem esperança de salvar a Iva ou quer ver a Thelma fora, não perca as esperanças. Tem chance de virar? As chances são pequenas, mas elas existem. Lembrando que a enquete do UOL errou, os últimos 4 paredões, tá? Erraram ou quem ia sair ou o percentual totalmente diferente do que estavam nas enquetes. Essa é uma realidade de todos os sites. Todos os sites tão dando que a Iva vai sair, tá? UOL, F5 da Folha, Natelinha, TV Foco, Área VIP. Eu pego sempre lá no Votalhada, tá? Parceiro aqui do canal Cairo Jardim. No próprio Votalhada, que foi o que eu acabei de falar. Na Capricho, BBB 2020, Piranó, Rede Notícia, na enquete do Extra do Globo, enquete BBB. Todos esses sites tão mostrando a saída da Iva, mas com a percentuais menores do que eu esperava. De 57%, 53%, 55%. Essa é uma realidade dos sites. A realidade no Twitter já é outra, bem diferente. A realidade do Twitter é saída da Iva, mas na maioria das enquetes grandes do Twitter, Hugo Glóis, Ana Paula Renaud, Realtis Social, tem muitas enquetes no Twitter. Odeio rúcula, reclamona, enfim. A Iva tá com o percentual maior, de cerca de 70%, 80% pra sair. Ou seja, isso quer dizer o quê? Galera que é de fandom, galera que vota, que participa muito, que é ativa no Twitter, tá dando uma rejeição maior pra Iva. A galera que é do sofá, galera que assiste, que não participa muito de rede social, que não é tão ativo assim de Twitter, principalmente, já tá dando uma rejeição menor pra Iva. pode virar a votação, teria que acontecer um esforço gigantesco das pessoas votando em massa na Thelma. Isso é só uma constatação, não é? Não tô dizendo pras pessoas fazerem isso, não. Tô falando em constatação. Teria que acontecer um esforço gigantesco pra virar a enquete. O fato é que a rejeição está menor do que o previsto. Muita gente aí falando pra você, já vi canal aí botando na thumbnail, rejeição de 93%. Cara, você não vai fazer clickbait com o povo, porque o povo não é idiota. Não vai ter rejeição de 93%. A não ser que... Pode acontecer? Pode, mas o que as tendências mostram, que é o que eu gosto de analisar. Menções em rede social, pegar um pouquinho do que o Twitter tá dizendo, misturar um pouquinho com o que o povo do sofá tá falando pra eu poder tirar uma média ponderada aqui e dizer a realidade pra você. A realidade pra você hoje, eu te digo, é que se a Iva sair, sai aí com 70%. Nem tanto a galera do sofá que tá dando 55%, 57% pra ela sair, nem tanto o Twitter que tá dando 80%, 80 e poucos por cento. Agora, rejeição de 93%, 95% esquece. Acho bem improvável. Pode acontecer, mas é improvável. Quem coloca isso na matéria, no blog ou no canal no YouTube, isso aí é o cara querendo te pegar no clickbait. Simples assim. A rejeição dela pode não ser tão grande, só que pode sim também. E aí é importante você acompanhar os vídeos aqui, porque eu não vou falar o que eu quero, eu falo o que é a realidade. A realidade é que a rejeição tá menor do que eu esperava. Agora, é legal você acompanhar o vídeo de hoje à noite, o vídeo de amanhã aqui no meu canal, porque eu vou começar a traçar tendências. Será que a tendência é se manter desse jeito? Ficar, né, aquela tendência igual? Ou a tendência é diminuir a rejeição pela Ivy e aí pode ocorrer uma virada? Pode ocorrer? O pessoal que torce pro Babu já começou a se ligar que era bom tirar uma delas, ou até uma Rafa agora, pro Babu seria o ideal, né? A saída da Ivy pro Babu não muda nada. Mas se você gosta e torce pelo Babu, você tinha que tá votando demais pra não tirar a Ivy, mas pra tirar outro. Não vai nesse papo de tirar a Ivy, que pro Babu não muda nada. Porque se a Thelma ou a Rafa saem agora, pro Babu é melhor. Afinal, num próximo paredão, ele tem mais chance de continuar ali dentro da casa. Agora, se o Babu pega um paredão com Thelma e Rafa, pode ter certeza que a galera da comunidade hippie vai votar em peso os fãs da Manu, os fãs da Rafa, os fãs da Thelma, os fãs de todos. Vão juntar em peso pra eliminar o Babu. Então, tipo assim, pode ocorrer uma virada aí, principalmente se a torcida... Os administradores do Babu já botaram fora a Ivy lá, né? Tão dando um tirambazo no pé. Tudo bem, não tem como os administradores do Babu pedirem pra tirar a Thelma. Óbvio que eles não fariam isso, mas era melhor se manter neutro, porque pro Babu, se a torcida dele se ligar, era melhor sair uma delas. Pra ele, pro jogo, pensando em ganhar o programa, a torcida da Rafa, a administradora da Rafa não fez isso semana passada? Não pediu fora a Babu? Então, agora a administradora do Babu devia falar, né? Pensar no que era melhor pra ele dentro do jogo, mas aí vai da consciência de cada um. Eu sei que hoje a Ivy não está com uma rejeição tão grande quanto muita gente tá tentando te enganar passando aí nas redes sociais, que ela vai sair com 95%, esquece. Não vai. Eu aqui falo a verdade, não o que eu quero, eu falo o que eu vejo, tá? Nunca vou querer te enganar. Ligar essa câmera aqui, gravar vídeo pra poder pegar clickbait seu, fazer você clicar aqui só pra poder... Não, aqui eu vou te falar a realidade. Eu puxo a orelha da Globo, acho que a Globo tá dando uma protegida na Manu e na Rafa. Tá óbvio. Não passa na edição quando tem treta, quando tem DR, quando tem as conversas dela, quando teve a Rafa dando aquela olhada pra Thelma, quando a Thelma desconfiou. Você sonhou que faltam quatro meses pro programa acabar, a Rafa deu aquela... E a Thelma... Ah, desculpa. Aquela ali ficou claro que a Rafa recebeu algum passarinho cantando no ouvido dela, né? O médico, alguém, como a própria Manu, já falou que o médico gosta de falar as coisas, não sei se é o médico, mas alguém deu uma cantada no ouvido dela. E isso não tem nada a ver, não sou contra a Rafa. Agora, eu também não sou bobo, velho. Eu não consigo ser bobo. Eu sempre fui questionador a minha vida inteira. Eu nunca aceito só aquilo que as pessoas me impõem. Quando a TV Globo fala alguma coisa, eu já tento... Pelo amor de Deus, a Globo, então, quando me fala alguma coisa, eu já questiono tudo. Eu falo, e se eles estão falando isso, algum interesse tem. E isso não é só Globo, não. Qualquer canal. O Globo, SBT, Record, canal de TV aberto, canal de TV fechado, qualquer canal. Você tem que ser questionador na sua vida. Você não pode aceitar só o que as pessoas te impõem, senão você vira um alienado completo nesse mundo. E eu questiono muito. Eu falo, por que esses caras estão dando uma escondida nas coisas que acontecem? Enfim, mas essa pelo menos é a minha opinião. Gostem ou não, é a minha opinião. Não sei se você que está aí me assistindo, pensa dessa forma, ou acha que eu estou viajando. Nas enquetes, também não vou te enganar. A Eve provavelmente não vai sair com essas rejeições de 93%, 95%. Tem chance, inclusive, dela ficar. Eu sei que tem muita gente comentando aqui, fora a Eve, também tem fora a Rafa, fora a Thelma. Tem. Mais provável, mais certo, o mais consciente para quem torce para a Rafa, por exemplo, e para a Thelma, era, claro, tirar a Eve, que a Eve já está lá com o pé fora da casa, então só empurrar, empurrar a ladeira abaixo, assim, né? Já está ali para sair, só dá aquele empurrãozinho. A própria Rafa falou, os administradores da Rafa falaram, ah, apesar da gente gostar da Eve, aquela, né, aquela historinha, apesar da Rafa gostar da Eve, tá, 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 mas a gente, para proteger a Rafa, pede fora a Eve. Beleza. A administradora da Rafa, da outra vez, pediu fora a Babu, mesmo a Rafa lá dentro, dizendo que gosta do Babu, não sei porque que o administrador do Babu está pedindo fora a Eve, porque para ele, era melhor que a Eve ficasse. quanto mais tempo a Eve ficasse, mais chance do Babu não sair antes da final ele tem. Agora, se o Babu bater no paredão nessa semana que vem aí, com Manu e Rafa, Manu, Rafa e Babu, ou Rafa, Telme e Babu, ou Manu, Telme e Babu, filhinho, esquece, o Babu provavelmente vai tomar muito, mas muito voto, e a torcida que quiser que ele seja campeão, vai ter que se virar nos 30 para manter o homem dentro da casa, tá? Isso é o que eu falo, não é torcida, é só uma opinião sincera, porque às vezes eu acho que os administrador não tem muita inteligência para pensar, caraca, quem que pode fazer meu candidato ser campeão? Não interessa como é que ele está lá dentro, a Rafa não fez isso? Eu puxei a orelha dela aqui, então se a Rafa fez, meu irmão, já abriu a porteira, qualquer um pode fazer, administrador pode pegar e fazer, os administrador da Rafa fizeram isso, se fizeram, já deu a dica, meu irmão, faça o que for melhor para o seu candidato ser campeão, e não para você ficar bem com as pessoas na internet, para ficar bem com o Babu lá dentro da casa, você acha que elas vão se importar em não votar no Babu como elas já votaram, a própria Rafa e a Thelma, afunilando, você acha que chegar na semana que vem, no último paredão antes de ir para a final, você acha que elas vão deixar de votar no Babu? Pelo amor de Deus, né gente? Lógico que não, está todo mundo ali pensando em si próprio, no próprio umbigo, é o certo, é o errado, aí cabe a você decidir se isso é ético, se é antiético, se seria legal, se não, agora, se a Rafa fez, abre precedente para qualquer um fazer, e eu acho que os administradores do Babu estão dando mole nessa daí, para eles era melhor que a Eve ficasse, está certo? E aí, gostou do vídeo de hoje? Curte, deixa aquele comentário maroto, bota seu comentário no chat, estou participando aqui com vocês, se inscreve no canal Cairo Jardim, porque aqui eu não sou dois papos, eu não vou te enganar, eu vou te falar a realidade, e principalmente, tirar um pouco, é, a máscara e a cortina de fumaça que acontece nesse mundão de meu Deus, onde as pessoas querem te, te, né, o tempo inteiro, te dar aquela manipulada, seja no BBB, seja na vida, seja na política, em todos os lugares, nego sempre está querendo manipular os outros, e aqui pelo menos eu tento mostrar um pouco dos dois, três, quatro lados, olhando por várias óticas para a gente poder falar assim, pô, peraí, quem faz vídeo falando para mim que a Eve vai sair com 95%, eu acho que essa pessoa está querendo só que eu clique e veja o vídeo para ficar lá gerando hate na Eve, ou na Thelma, ou na Rafa, não, eu Cairo, vou te falar a realidade, aqui eu não vou te enganar não, nem você, nem você merece hoje em dia ser enganado, porque gente querendo enganar, a gente já tem um monte, por isso que eu não assisto tanto TV mais hoje, e eu fico mais perdendo meu tempo estudando, porque isso é o que vale mais, BBB a gente assiste, porque BBB, reality show, isso eu gosto, é futebol e reality show, isso é o que eu gosto, e entretenimento, fofoca, essas coisas, eu vou sempre trazer aqui para a gente poder construir um canal divertido, alegre, principalmente nesse momento difícil, e sobe o som, que sabadão, hoje é sabadão, ontem também meus vizinhos, hoje provavelmente também, vou fazer mais vídeo aqui, vai ter mais vídeo depois, então se inscreve, vamos aqui, sempre fazer essa família maior, rumo aos 50 mil inscritos, já batemos 40 mil, espero vocês mais tarde aqui, com mais um, cara, o Cairo Jardim, mais um, na boca do povo, eu, você, e nós todos, que morro, não sei, mas sei lá, o que eu estou falando, estou doidão, não estou não, estou bebendo é água, beijo família, aqui é divertido mesmo, é zoeira, beijo, 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 gostaram do meu corte de cabelo? Agradeçam a Nayara, vai lá no Instagram da Nayara, fala, olha Nayara, até que você leva jeito, Nayara Justina Oficial, segue eu também, Cairo Jardim, beijo, 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 fui!